Eleições 2012, domingo é dia de festa, festa da democracia. E o Jornal da Economia, em parceria com a Rádio Coluna FM, vai contar tudo para você. Isso mesmo, você sintoniza a Rádio Coluna FM 87,5 e também acessa aqui o nosso site www.jeonline.com.br e aqui você vê fotos, entrevistas, vídeos, reportagens, enfim, muita coisa sobre as eleições 2012. Desde a hora do voto, também com entrevistas, reportagens, até a apuração dos votos no final da tarde e no início da noite. Portanto, muita coisa legal para você conferir aqui no site, no www.jeonline.com.br e também pelas ondas da Rádio Coluna FM 87,5. Você liga o rádio, ouve o rádio, acessa o site, enfim, muita informação, um show de informação para você. E agradecemos também os nossos patrocinadores, conosco o Alto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços. Também aqui com o Jornal da Economia, nessa cobertura aqui do site, nós temos a SR Madeiras, pensou em Madeiras, pensou na SR Madeiras e RAS Reverie, empresa de contabilidade e computação. Esperamos você aqui e também ouvindo a rádio, tá bom? Um grande abraço e a gente volta logo mais com outras informações das eleições 2012. Tchau! Tchau!